Atenção, pois estamos calibrando o nosso ódio de classe. Eu queria começar hoje falando desse caso aqui. Funcionária de terceirizada perde de área de trabalho por dançar em show de Alok em Petrolina. Luzimar estava trabalhando no Camarote Lounge PNZ, uma área privada da festa. Então é o seguinte, vamos lá. A gente já falou muito mal do Alok aqui, mas essa notícia vai ser a notícia da redenção dele aqui nesse canal. Essa notícia eu tirei do Folha P, que aqui fica difícil para ver, mas é Folha de Pernambuco, que está escrito aqui. É porque eu estou usando um negócio, senão todo mundo fica cego. Está todo mundo cego. Mas é do Folha de Pernambuco. Maria Priscila Martins é quem assina a matéria. E aí, gente, vamos ler aqui para entender o que está acontecendo, porque eu tenho umas coisas para comentar em cima disso aqui. Vamos lá. Uma singela demonstração de felicidade durante o show de Alok no São João de Petrolina foi transformada em revés para Luzimar Santos, arroba Luzimar Oficial, trabalhadora de limpeza da área VIP da festa. Apesar de estar trabalhando na limpeza, Luzimar se sentiu à vontade para dançar um pouco com a vassoura e pá na mão, enquanto uma música do Alok tomava conta do público. Vocês se lembram que teve um canal aí na internet, um, 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 não sei o nome, o pessoal que acha que é rádio, que falou de São João? Não sei se vocês viram isso. E nesse canal, eu me lembro que o pessoal que falou de São João estava falando mesmo que tinha uma camarotização do São João e uma área VIP, que era aquele tipo de festival que tem uma área reservada ao público, mas também tem aquele camarote área VIP bizarro na frente do palco, sim, em festa de São João. E a Luzimar era uma das pessoas que estava trabalhando nesses camarotes. Portanto, quem pune a Luzimar, tá ligado? Então, a Luzimar, ela estava trabalhando, basicamente, né? Fazendo o trampo dela nesse camarote e tudo o que aconteceu, tudo, tudo o que aconteceu foi o que vocês estão vendo aqui, tá? Ó, o vídeo tá aqui pra baixo, ó. Eu queria que todo mundo soubesse o quanto... Olha aí, ó. Olha o trabalhador, gente, ó. O trabalhador não gosta de trabalhar. Olha lá. Esse Brasil aí, ó. Ô, Gonzaga, ô, Gonzaga. Foi isso. Foi isso que ela fez. Crime, né? Conduta? Poxa vida. Vamos lá. O registro do momento, feito de forma feliz, acabou desaguando em uma penalidade pra Luzimar. Ela perdeu a diária que recebeu pelo dia do show de Alok. A justificativa, abre aspas, o pessoal da limpeza tem que ter postura. Não é para ficar dançando. Justificou a empresa contratante. Pois é. O show de Alok, um dos mais aguardados na cidade do Sertão de Pernambuco, foi realizado no último domingo, dia 25. A programação foi gratuita. Mas alguns locais ofereceram estrutura de lounge com alguns privilégios. Banheiros exclusivos, espaços gourmet, bares promocionais e vista privilegiada do palco. Era nenhum desses no camarote lounge PNZ, onde Luzimar trabalhava na noite de Alok. Perguntaram aí, cadê o... Na lei, pode isso? Então não tem CLT mais, né? Já não tinha. Lógico, são trabalhadores, sempre trabalhadores informais. Esses tipos de empresas, meu, eles têm uma... Nossa, eles têm um senso de impunidade, assim, que é... Meu, é um faro de impunidade. É uma noção de impunidade muito ampla mesmo. Saca? Porque faz muito tempo já que eles abusam de leis trabalhistas. Abusam das pessoas que trabalham nesses festivais. O que foi falado do Lollapalooza nesse ano, por conta do que foi feito nos camarotes, por exemplo, do que foi feito na montagem do evento antes, por exemplo, tudo que rolou ali, né, de bastidores e do trabalho escravo, ou, na verdade, condições análogas à escravidão, né, pra não ficar aqui nos termos mais corretos, tudo aquilo é padrão dentro da indústria. Toda indústria, todo mundo que trabalha dentro do show business sabe disso e digo mais. Quando a treta acontece, a galera ainda fala, não, tá certo, era preguiçoso, era preguiçosa. Saibam que a Luzimar, ela, a Luzimar, perdão, ela ouviu isso e ela provavelmente tá ouvindo isso até agora, tá ligado? E a gente tá falando de empresa, truta, empresa, tá? A gente não tá falando de um... Empresa, assim, empresa, grande, empresa que precisa administrar um monte de coisas, que precisa ter setores diferentes. Tem gente cuidando disso, gente cuidando daquilo, tá ligado? Porra, mano, é foda. Isso é foda, tá ligado? O influenciador Ed Gonçalves foi o responsável pela gravação de Luzimar dançando na festa. O vídeo viralizou e, pouco tempo depois, o também influenciador Lucas Cavalcante comentou a fatídica decisão da empresa contratante do pessoal da limpeza no dia. Luzimar havia sido obrigada a devolver o dinheiro que trabalhou como penalidade por haver dançado no evento. Agora, vamos ler aqui, ó. Abre aspas. Essa é a Luzimar falando, tá? Eu já tinha recebido a diária de R$80,00 do domingo. De novo. Eu já tinha recebido a diária de R$80,00 no domingo. CLT básica. CLT básica. Trampar de final de semana, você não recebe a mesma coisa do que você trabalha no dia de semana, certo? Certo. Isso existe pra quem trabalha em show? Não. Por quê? Quem trabalha em show não é CLT. As leis do trabalho simplesmente não abraçam essa galera. Deveria abraçar? Deveria abraçar. Mas isso não é fiscalizado. Então, foda-se. Simplesmente foda-se. R$80,00. R$80,00. E esse valor a empresa mandou devolver. Porém, fui surpreendida com áudios das pessoas responsáveis pelo pagamento, informando que eu tinha que devolver o dinheiro, pois eu não poderia ter dançado. Relatou Luzimar ao Portal Preto no Branco. Não estou querendo ganhar mídia e nem dinheiro em cima do que aconteceu, mas nada justifico o que fizeram, pois só quem sabe o que eu passei sou eu, mas quero ressaltar que eu não vou deixar de ser quem eu sou por conta deles. Acrescentou a trabalhadora. Muito bem, inclusive. E aí, assim, gente. Vamos lá, vamos continuar. Porque tem coisa boa. Vai ter um... Rola um... Falei que tem a redenção do Alok. O camarote informou ao Portal Preto no Branco que o serviço de limpeza foi terceirizado. Não, a culpa não é minha. A culpa não é minha, tá? Quem me conhece sabe a culpa é do Jorge, tá? Todo mundo sabe que foi o Jorge que chamou, tá? E que fez isso acontecer. A culpa não é da empresa. A empresa está do lado da Luzimar, tá bom? Nós não estamos contra. Agora, a gente pediu dinheiro, mas não era pra pedir, tá? É foda. Dá raiva, dá raiva. A empresa contratada não foi divulgada. Claro. Pra quê? Pra que divulgar, né? Não. Não divulga, não. Após três dias após o ocorrido, o DJ Alok, que comandava o palco no momento da dança de Luzimar, se posicionou. Abre aspas pro Alok. Faço questão de te auxiliar. Aqui, eu vou ler a mensagem dele. Alguém sabe o Insta dela? Luzimar, não precisa se preocupar com as suas contas a pagar esse mês. Esse mês, Alok, vai cagar, né, mano? Esse mês. E 80 reais. Lógico que pra ela é uma puta diferença. Mas, mano, você tem chance de fazer muito mais. Mas, enfim, eu tô ligado que também muita gente não faria nem isso, tá ligado? Mas, enfim, isso é o mínimo. É o mínimo. Faço questão de te auxiliar no que for preciso. E caso eu volte a fazer show no mesmo evento, quero você dançando comigo no palco, combinado? Que você nunca perca a alergia, a alegria. Obrigado pela vibe. Puta vibe indescritível, meu. Amei seu vídeo curtinho. Gente, eu tô concordando com a Alok. Chegamos nesse momento. Que testreza. Que testreza. Então, a Alok tá certíssimo aqui. Eu acho que, sendo qualquer outra pessoa que estivesse no palco, tinha que fazer a mesma coisa. Porque é o mínimo que você pode fazer, uma vez que é o artista que tá numa posição ali de realmente botar essas empresas na chincha. Como é? É esquisito, cara. É esquisito. Que testreza. Eu quero me drogar. Eu quero me drogar. Para, Zema. Eu quero me drogar. Eu quero me drogar. Pronto. Então, assim, é foda. Vamos falar sobre o que aconteceu aqui, de fato, né? Do ponto de vista da empresa, assim. Esse tipo de coisa acontece, independente do Alok ajudar ou não, mas esse tipo de coisa acontece porque capitalismo, né, gente? Vamos lá. Capitalismo. Certo? Maior gimeiro do Brasil, sim. Do ponto de vista desse sistema bizarro, assim, primeiro pode tudo. Porque a gente tem aí uma legislação trabalhista que foi completamente destruída por ele, o Michel, o nosferato da política brasileira. E é óbvio que o que veio depois do Michel, o nosferato da política brasileira... Ó, agora eu tô sem sonoplastias. Cadê minha sonoplastia? Peraí. Ai, meu Deus. Oi? Minha sonoplastia morreu? Ah, que bosta. Depois eu vou ligar ela de novo. Mas, enfim. Eu quero me drogar. Respeito o nosferato. Verdade. Depois do que veio, depois do Michel Temer e com o Paulo Guedes à frente do Ministério da Fazenda, a gente sabe que piorou muito essa situação. Mas é importante lembrar também que o que acontece aqui não é só um problema, não é apenas um problema trabalhista. Existe uma questão que a gente tá começando a observar cada vez, tá cada vez mais claro, que é uma certa, assim, uma certa escravização, digamos, das pessoas que trabalham nesse processo. Num sentido de desumanizar mesmo essas pessoas. São pessoas que não podem ter, talvez, nem um minutinho pra poder dançar numa festa. Porque isso é coisa que a gente faz, não é? A gente dança, não dança? Quando a gente ouve uma música legal que a gente quer mexer o corpo, a gente só não dança? Quando a gente proíbe esse tipo de coisa, de alguém que tá trabalhando, o que você tá basicamente proibindo é um trato simples e básico de humanidade daquela pessoa. A pessoa que faz isso, que dança num momento desses, cara, tudo que ela tem é alegria. Acabou, tá ligado? Ela só tá alegre. Ela tá curtindo. Ela tá participando da festa, não reivindicando posições trabalhistas, veja só. Mas só dançando. Ah, sim, é só no Insta. Eu só consigo ver uma vez lá? Então a gente abre no Insta também, não tem problema. Tipo... Olha só aqui. Olha que interessante. Exatamente o que ela tá fazendo é o que a galera aqui atrás tá fazendo também. E aí eu pergunto, a empresa pagou ela pra dançar? A empresa tem isso na cabeça? De que o pouco que a empresa pagou por uma diária, uma diária, foi usado por ela como ingresso? É isso que os caras pensam? Ela queria colar na festa e aí deu um guento em nós? Por causa de 80 reais? A empresa que pede uma devolução dessas, ela pode ser pequena, ela pode ser média, ela pode ser grande. Mas na verdade o que ela é, é uma grandissíssima, pensa o que você quiser, a partir daí. Complete essa frase, uma grandissíssima, vocês completam aí no chat. Porque, de novo, dançar, se relacionar com música, são coisas muito básicas pra gente. Existe uma questão, por exemplo, de segurança, que eu... Tudo bem, a postura da empresa é escrota do mesmo jeito, mas a gente pode até falar, tá, ok. Do ponto de vista da segurança, alguém que tá cuidando da segurança de um show fica curtindo e dançando, pode acontecer alguma coisa, a pessoa não tá vendo, se distraiu e tudo mais, e dá uma treta. Ainda assim, já é zoado, já é bizarro você cortar uma diária por conta de qualquer tipo de manifestação assim. No caso dela, gente, ela tava trabalhando, trabalhando, por nada, pra limpeza de um camarote que existe dentro de uma festa pública. Então, assim, mano, foram quantos segundos de dança? Sei lá, se ela dançou essa música, esse remix do Gonzaga aqui, é o quê? Três minutos? Aqui não tem, né, a minutagem do vídeo. Mas, ó, todos os cortes são dessa parte, tá ligado? Dezoito segundos esse vídeo. E detalhe, ela não pegou e jogou as paradas do lado, colocou uma camiseta diferente, ela tá como funcionária do rolê. E ela tá trabalhando. Se passar alguém aqui na frente dela e tacar um lixo no chão, ela não vai, tipo, ficar dançando e esquecer o copo, tá ligado? Se ela não catar alguém que tá do lado, pega a parada e limpa e tudo mais, mas ela tá fazendo trampo e aí é o que a galera falou, o chão tá limpinho. Nem tem o que limpar, exatamente. Tá ligado? Portanto, não deixar, impedir com que a pessoa simplesmente seja ali um... Tem um momento de prazer mesmo, saca? Um momento de entrar no som, de curtir a parada. Enfim, de se sentir no meio do rolê também, tá ligado? A pessoa não tem esse espaço, a empresa pede o dinheiro de volta e é revoltante, velho, revoltante, sério. Isso é uma das paradas que recentemente que eu vi, assim, que eu falei, mano, isso é revoltante, revoltante, assim. É um absurdo que isso tenha acontecido. De novo, a Locke não faz o mínimo, ele tá fazendo o mínimo, na verdade, né? Ele precisa fazer isso mesmo e eu espero que essa pessoa não sofra... Lógico que no futuro ela não vai ser contratada de novo. Vocês têm ideia? Se essa empresa continuar existindo, essa empresa que tá fornecendo a limpeza, se essa empresa continuar existindo pros próximos eventos, vocês acham que a Luzimar vai ser chamada? Ela não vai ser chamada mais. E ter camarote em festa pública já é bem bizarro. Bem bizarra. Então, exato, ela não tá ali pra ser gente. Ela tá ali pra ser máquina. Ela não tá ali pra ouvir música, pra gostar de música. Ela tá ali pra ser uma máquina, tá ligado? Foda, foda. Qual a porra da diferença que 80 conto faz a merda de uma empresa? Mano, 80 reais, gente. É isso, é isso. É só gente imbecil, assim. Tá ligado? É foda. Exatamente, Yuri. É exatamente isso, mano. E também, Memes Soldier. Exatamente. Não gosta de pagar nem o mínimo pra gente sobreviver. Imagina se divertir numa festa que não foi feita pra ela. Pois é. E é isso que eu acho que dá raiva dos caras, tá ligado? É isso que os caras ficam assim, tipo... Isso. Isso eu já ouvi na minha vida. Você não trabalhou, por exemplo. Só ganha quem trabalha. Você não trabalhou. Quando, na verdade, muitas pessoas... Tipo, mano, você trabalhou igual todo mundo. Só que aquele momento que você decidiu dar uma espairecida, tem gente pronta pra olhar praquilo e falar, ó, não. Não pode. Isso aqui não pode. Conduta. Erro de conduta. Não pode fazer essas coisas. E é com isso que a gente termina. Quanto que o Alok recebeu pra esse evento? Milhares de reais. Muitos milhares de reais. Direito à cultura e arte na prática é seletivo. Perfeito. É isso. E sim, a questão da empresa não são os 80 reais. O que a empresa quer deixar claro é pra que as próximas pessoas que essa empresa for contratar... Isso não pode. E isso a empresa conseguiu fazer. Vocês concordam? Porque a empresa não vai sofrer nada. O Alok, além de se... Ele pode se movimentar pra ajudar a Luzimar, mas ele não vai se indispor com a empresa. Ele não vai se indispor com a organização do festival. Ele não vai colar nesse evento. Ele falou, ó, caso eu volte a fazer show no mesmo evento. Ele não falou, eu não vou mais tolerar a participação dessa empresa. O que ele fala aqui é que ele vai ajudar ela. E aí eu tenho uma pergunta. E aquele cara lá que fez os vídeos da Blaze? Tá ligado? Faz essas porra de vídeo aqui, velho. Pesquisa isso. Vai atrás desses caras. Por que esses caras não se indispõem? Porque aqui sim, aqui tem coisa pra achar. Pra caralho. Lá também tem. Mas, mano, isso acontece no Brasil há muito tempo. E não tem nada a ver com Felipe Reto. Ou alguém específico. Tem a ver com o sistema. E isso é algo pra gente tacar pedra mesmo. Não no Alok, mas em todo esse evento que tá por trás disso. Por isso que eu falei várias vezes dos camarotes e o quanto isso era um problema. Então, assim, gente. A postura do Alok, na minha opinião, é o mínimo que ele pode fazer. Porque o que eu acho que ele deveria fazer é isso. E atrás, sabe? Quem contratou? Essa empresa. Pera lá. Nos meus shows. Eu não posso mandar no show de ninguém. Beleza. Mas no meu. Quantas vezes essa empresa trabalhou? Ah, ela trabalhou no festival de tal lugar? Ela trabalhou... Ah, tá. Seguinte, ó. Mete uma cláusula ali. Eu sou foda. Eu ganho dinheiro pra caralho. Eu não preciso mais dessa poa. Foda-se. Foda-se. Coloca uma cláusula na porra do meu contrato. Que isso nunca mais pode acontecer. Nunca mais. Se acontecer dessa empresa trabalhar comigo, mais uma vez, eu quebro o contrato. Um evento que vai contratar essa empresa pra fazer limpeza, não vai poder me chamar. E se me chamar, não pode contratar essa galera. Isso nunca vai acontecer. Essa postura ele nunca vai ter. O que a gente precisa é de combate. Compaixão é importante. Mas nesse caso, a gente precisa de combate. E não é combate que vem da posição dele. A atitude dele é uma atitude de complacência, de compaixão, de comoção. Só que essa é uma situação aviltante. E além disso, foi o que eu falei lá atrás. Desumaniza a pessoa. Esse é o tipo de trabalho que você tá vestindo esse uniforme e você não é um ser humano. Você é um robô. Você é uma robô. Então assim, no mínimo, tá? No mínimo, no mínimo, tinha que ter essa porra, tá ligado? No mínimo, além da compaixão, tinha que ter esse tato. De falar, não, quem é? O que que tá acontecendo? Trazer luz pro problema? Enfim, é a mesma coisa que quando eu falei lá do episódio da Taylor Swift. E teve uma galera que ficou meio puta comigo. Tem muita gente que fica, né? Quando a gente fala que os artistas são as pessoas que a gente... São as únicas pessoas com quem a gente consegue, de certa forma, mostrar uma indignação. E essas pessoas têm, entre aspas, um certo poder pra lidar com isso. É porque se não forem eles, vai ser quem? Muito obrigado pelo tir, Yuri. O robô vendia... É, vendia como função extra, exatamente. Mas assim, se não forem os artistas, vai ser quem? E de novo, essa empresa que contratou ela, o Alok vai embora, o festival vai embora, a empresa fica, ela fica. As pessoas que cobraram ela, ficam. E aí? O que que a gente faz com isso? Então, tá, assim, eu falei, eu trouxe essa matéria pra gente falar porque é pra calibrar. Porque hoje a gente vai passar um tanto de raiva. Mas assim, é pra dar uma calibrada. E porque é um assunto que eu acho que a gente, aqui no canal, a gente já tocou nesse assunto recentemente. Eu acho importante trazer isso. A gente não pode perder de vista o que tá sendo feito com as festas juninas. De novo, era uma festa junina. Em que ela tava trabalhando numa parte que é reservada como camarote e área VIP. Pra quem paga pra ir num evento público. Então, é importante a gente ter isso em perspectiva. E saber, de novo. O Alok vai embora, o festival vai embora. A empresa não. Ela não. Não adianta ajudar ela a pagar as contas esse mês. Porque ela não vai ter... O festival, esse festival, contratou essa empresa pra fazer esse trampo. Vai ter só esse festival na cidade? Não. Vão ter outros. Se essa empresa for contratada pra fazer os outros festivais, ela não vai ter trabalho. A Luzimar não vai estar empregada. E não vai ter a Alok em cima do palco pra depois falar que vai fazer show dançando junto com ela. A empresa não deve fazer só festivais. Exatamente. Fora festivais, shows, eventos em geral. Esses trampos, ela perdeu. Ela perdeu. Ela fica queimada. Exato. Ela fica queimada com outras empresas. Ela perdeu esse trabalho. E aí vem o detalhe mais sórdido de tudo. Não é na conta dela que isso foi publicado. Isso foi publicado na conta de uma outra pessoa. Então, ela simplesmente teve um, dois, três, cinco minutos num dia de doze horas trabalhando. Uma pessoa publicou e jogou na internet. E isso é o suficiente pra ela se queimar pra sempre. Acabou. Já era. Nenhum outro evento vai chamar. Agora que a notícia saiu, menos gente ainda vai chamar ela pra trabalhar. E é por isso que eu acho que o grande dever pra quem puder ajudar a Luzimar é arrumar trampo pra ela, tá ligado? Ajudar ela, arrumar trampo. E aí por isso que eu citei o Alok. Eu acho que o Alok tem esse poder. Talvez não de arrumar trabalho diretamente, mas pelo menos de garantir financeiramente que ela não vai encontrar problemas até se realocar dentro desse mercado de trabalho bizarro. É foda. É foda. É triste. Faz as condições de trabalho melhorarem pra quem tá trampando na empresa. Perfeito. Ela vira exemplo. Vocês estão ligados disso, velho? Ela vira exemplo. Sabe o que vai rolar nessa reunião? Não sejam a Luzimar. Vocês acham que não, velho? É o que mais vai rolar. Uma vez, há muito tempo atrás, quando eu trabalhava como professor de inglês, eu tinha problemas de enxaqueca, né? E aí eu me lembro de mandar... E eu faltava muito na escola. Acabei perdendo algumas aulas por conta disso. E eu mandava atestado. Só que os caras usaram o que eu tinha feito e os atestados que eu mandava pra dizer que eu era preguiçoso. E aí eu me lembro de me contarem a metáfora do gato e do cachorro. Que é uma metáfora que depois eu fui ver em outros vídeos de coach. Eu tinha 18 anos na época e ainda não tinha o movimento coach, tá ligado? Mas hoje em dia é muito comum você ouvir essa bosta. O funcionário gato e o funcionário cachorro. O funcionário gato é aquele funcionário que você... Você chega e ele não liga pra você, tá ligado? Ele só tá lá pra você dar comida pra ele. Enquanto o funcionário cachorro, não. Você pode espancar, você pode bater, você pode tratar mal. Você pode tirar comida e ele tá lá. Firme e forte. Ele é fiel. Esse tipo de coisa que aconteceu com a Luzimar, não tenham dúvida. Vai ser usado em reuniãozinha. Tipo reuniãozinha essa que eu tô falando pra falar essas merda. Tá ligado? Eu sou o gato também. Mas isso vai ser usado nas próximas reuniões dessa empresa quando ela for recrutar. Ó, teve um caso assim, assim, assado. Não faça isso. Sabe aquela que fez? Que dançou na festa? Beleza, ela falou, a Locke ajudou ela aí e tal. Mas agora já tamo em setembro e outubro e ela não consegue mais trampo. Você vai fazer a mesma coisa? É claro que não. E a empresa usa isso pra te coagir. Pra virar pra você e falar, não, você vai trabalhar mal, eu vou te pagar mal. E de novo, gente, 80 reais, mano. 80 reais, velho. Vai cagar, tá ligado? 80 reais, mano. A analogia do gato e do cachorro é horrível. É horrível. Horrível. Tá ligado? Mas isso é padrão dentro de empresas, tá? Eu quero me drogar. Eu quero me drogar. Eu quero me drogar. Então tá aí o nosso momento Eu Quero Me Drogar de hoje. Certo? Eu Quero Me Drogar de hoje. Eu Quero Me Drogar de hoje. O que é isso?